Te removando, venha as tuas moças, remová-las agora, em nome de Jesus Seja tocados, sejam ativados, sejam batizados com o Espírito Santo agora Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, receba a tua cura Receba a cura do teu Espírito, receba a cura da tua alma Receba a cura do teu físico, receba a cura da tua mente Você está liberto, você está liberta, você está sarado, você está sarada Com o corpo de Jesus, com o corpo de Jesus, com 30 horas, as portas estão abertas Você está livre desta expressão, em nome de Jesus Vai orando, não vai orando Eu chamo a irmã que me fez uma oração específica por ela E a igreja que as tuas moças, eu quero ver a igreja orando, intercedendo em nome de Jesus Eu chamo a irmã que me fez uma oração específica por ela Pois sei que tu estás morrendo aqui nesse lugar, Senhor Meu Deus, especificamente eu quero orar pela minha vida Meu Deus, porque estou ouvindo nesta noite para prisões espirituais Meu Deus, cadeias sempre quebradas na vida dela, em nome de Jesus Meu Deus, que todo mal seja repredido na vida dela, em nome de Jesus Que ela seja tocada e ativada pelo Espírito do Senhor Meu Deus, que a partir desta noite comece um novo tempo Meu Deus, que esta palavra seja como uma profecia para a vida dela, em nome de Jesus Se ela tocada pelo teu Espírito do Senhor A planta dos pés até ao lado da cabeça, Senhor Se ela tocada pelo teu Espírito, agora renovada pelo Senhor Meu Deus, arranca, Pai, do coração dela este medo, em nome de Jesus Arranca agora, Pai, tudo no interior dela, Pai Tudo aquilo, Senhor, que tem oprimido, tudo aquilo que tem entristecido Meu Deus, tudo aquilo que tem gerado ressentimento, mágoa Vai arrancando agora, Senhor Meu Deus, vai libertando a tua vida dentro agora, Senhor Mas se ela abençoada nesta noite, meu Deus, Senhor Se ela restituída e restaurada pelo poder no nome de Jesus nesta noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Diga amém Glória a Deus Aplauda o Senhor Jesus Glória a Deus 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 Quantos aqui foram tocados pelo Espírito de Deus Glória a Deus Receberam refrigerante, bom Como você sentiu algo glorioso da paz do Senhor nesta noite Sentiu em nome de Jesus Creia que Deus está fazendo maravilhas Amém Todos já estão na bênção Já são cristãos Já se converteram na presença do Senhor Estão na caminhada Amém